A Polícia Civil em Teoflotone apresentou em uma coletiva informações sobre a redução dos crimes de homicídio na cidade nas últimas duas décadas. A Delegada de Crimes contra a Vida apresentou a estatística. As ocorrências caíram em média quase 50% nos últimos 20 anos. E levando em consideração ainda que nos últimos cinco anos a Delegacia de Homicídios conseguiu prender, tirar de circulação aproximadamente 110 pessoas. Ou seja, nós prendemos 110 pessoas só a equipe da Delegacia de Homicídios. Então dá aproximadamente mais de 20 pessoas por ano. Então esse reflexo, esse número, ele é muito satisfatório para a nossa Delegacia. Há o que fazer? Há muito o que fazer. 16 homicídios em 2022 é um número satisfatório? Para a Polícia não é. Mas nós sabemos que tivemos tempos remotos, né, piores, com homicídios aí chegando a 65 homicídios no ano. E em 2022 nós tivemos 16 homicídios em Teoflotone. A eficiência da investigação, segundo a policial, está no fato da equipe ir ao local do crime para iniciar a coleta de informações. Nós procuramos desde quando, a partir do momento que a gente toma conhecimento do crime, nos deslocar, né, até o local onde esse crime aconteceu. Ali a gente já consegue angariar um número grande de provas e isso já traz, essas informações elas já são preciosas para a instauração do inquérito policial. Então, a partir desse momento, no momento exato que acontece o crime, ali já começa a investigação. Então, quando a gente começou a trabalhar dessa forma, nós verificamos que a redução dos crimes, elas diminuíram porque nós conseguimos chegar à autoria desses delitos com mais agilidade. Além de mortes provocadas por atividades do tráfico de drogas, a Delegacia de Homicídios manteve atenção a outras motivações criminais como feminicídios, segundo a delegada. De acordo com a delegada, um fator importante na redução dos crimes de homicídio nos últimos 20 anos é a eficácia e eficiência das provas dos inquéritos que, levados ao judiciário, permitiu a condenação dos suspeitos. O trabalho investigativo é bem complexo, principalmente no que diz respeito aos homicídios. Então, nós contamos com uma perícia técnica aqui em Tauflotone, com peritos competentes. Então, isso nos dá um meio de trabalho mais elaborado, mais técnico. E assim a gente consegue levar o conhecimento do Ministério Público, do promotor de justiça titular da ação penal, a prova suficiente para embasar uma denúncia. E assim, consequentemente, levar esses indivíduos a um júri popular. Então, é todo um contexto, é um trabalho em equipe. A Delegacia de Crimes Contra a Vida conta com quatro investigadores e dois escrivães. Lucas diz que buscar informações em ambiente de assassinato exige muita dedicação da equipe. Todos os investigadores, toda a equipe, juntamente também com os escrivães, delegados, peritos, é um trabalho em conjunto, em equipe. A integração entre policiais em diversas áreas da Polícia Civil foi determinante para que as investigações resultassem na prisão de mais de uma centena de suspeitos. A redução da violência com o trabalho policial eficaz gera tranquilidade à população de Teoflotone, diz esse delegado. A gente vem, Antônio, trabalhando diuturnamente no sentido de abaixar esses índices criminais em Teoflotone. A gente tem conseguido sucesso nisso. Temos muito que melhorar, há muito caminho para avançar, só que Teoflotone, a gente pode dizer, vem enfrentando o crime com eficiência e as apurações aqui têm chegado a êxito. E aqueles autores de crimes violentos têm sido presos em Teoflotone. A equipe de homicídios está muito presente, comparece aos locais e isso tem dado resultado positivo na política criminal aqui na nossa cidade. A equipe de homicídios está muito importante.